Boas pessoal, daqui! Falou fulmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo e ao novo Pokémon GO! Hoje é um especial de sábado pessoal e eu queria fazer algo diferente Enfrentar de certa forma um medo que eu tenho, ou vergonha, ou o que seja Portanto, hoje eu vou estar a gravar desta forma Vocês estão tão bem a ver pessoal? Vai ser bastante interessante ir até lá fora pessoal Novamente eu não vou voltar a fazer isto, portanto tirem as fotos que vocês quiserem A parte mais complicada vai ser ter que ir lá fora pessoal Vocês não tão bem a ver o quão complicado Eu sei que muitas pessoas fazem cosplay e vestem-se de forma diferente Para mim esta é a parte mais embaraçosa Eu não me importo ir lá fora e fazer as coisas mais estupidas que existam Falar, gritar com as pessoas Mas vestido assim, não, vai ser complicado E vamos também pessoal estar a evoluir dois Garandos neste episódio Eu e o meu pai, ele vai estar a evoluir um Pokémon de Mico pela primeira vez Portanto, é finalmente ótimo estar aqui a mostrar no canal aqui as coisas que nós fazemos em conjunto Portanto, vai ser um episódio em grande Só deixei um gostei para apoiar o especial de sábado Eu conto com o vosso apoio E vamos começar só aqui com algumas evoluções Porque vocês já sabem Eu não vou estar muito tempo lá fora Eu devo dizer pessoal, isto vai ser tipo uma primeira tentativa Eu depois dei de fazer mais em breve Eu tenho hoje dois animais de fogo Os melhores animais de fogo que existem para evoluir Tenho talvez o meu Blastoise finalmente E acima de tudo tenho a certeza que o Garandos Portanto, vai ser um episódio em grande Só vamos dar aqui um evolve no nosso Voltorb para Electrode Agora que as animações são mais rápidas Vamos conseguir fazer algumas coisas E depois ir até lá fora É um bocado complicado só procurar por Pokémon raros Porque os mapas... O próprio radar, o tracker do jogo não funciona Ok, tenho nível 1050 E tem o Hyper Beam Portanto, não é assim tão mal Tem o Hyper Beam que é um ataque bastante interessante Mas até o próprio tracker do jogo está a funcionar mal Quase não funciona Portanto, é complicado encontrar Pokémon raros Antes de irmos até... Antes de irmos até aos animais de fogo pessoal E eu acho que vocês sabem de que eu estou a falar Eu nem consigo falar Eu não faço ideia por estar a ser vestido Mas vamos agora pessoal Fazer uma dupla evolução Eu estou a falar do Nidorã até do Nidor King Portanto, bora lá pessoal Esta é também uma evolução que eu estava há muito tempo à espera de fazer Portanto, que seja de 1800 Seria o meu melhor Nidorã Nidor King de sempre Portanto, vamos tentar fazer disto o meu melhor Nidor King de sempre também E é, ok E temos mais muitas outras coisas para fazer Eu também não tenho bem a certeza pessoal 855, ok Temos agora o Evolve Vamos só ver rápido Eu dei aqui uns power-ups pessoal, ok Eu dei aqui uns power-ups rapidamente Para ter o melhor CP Mas eu não sei se vai ter um grande CP Este talvez também seja dos últimos episódios que eu faço Olha, eu já fiz basicamente tudo o que tinha para fazer A não ser que eu tenha o vosso apoio É por isso que eu peço o vosso apoio nos vídeos Rebentem, eu gostei 1600 Estava a 200 dos 1800 que eu estava à espera de CP Mas tem o Furrycutter e o Earthquake Parece-me... Furrycutter não é grande ataque Só tira 3 de vida apenas É um Pokémon interessante para ter na equipa pessoal Porque o Earthquake dá bastante dano Por exemplo para Snorlax Que é um dos Pokémons mais complicados Se bem que, o meu óbvio pessoal O contra do Snorlax Que é um Pokémon normal É... É... É fighting Ou seja, luta Como o Itmonlit, o Moncham E o Macham Mas é bastante interessante o Earthquake Acreditem Portanto Pessoal, este é um dos melhores pod-itens da história da humanidade Vamos tentar dar um Evolve E esperar que seja tipo 2000? Eu não consigo 2000 O meu objetivo agora é de tentar Fazer com os meus Pokémons todos Para a batalha Passem dos 2000 de CP Já temos um Dragonite Com 2000 de CP Já temos um Gyarados Lá perto Eu espero hoje passar dos 2000 com o Gyarados Pessoal 1700? Ok Eu não faço ideia Eu acho que é quase impossível encontrar Tem o Fire Blast Excelentes ataques pessoal Mas não passa dos 2000 Porque se calhar não dá Para dizer a verdade Mas já temos o Dragonite O Gyarados Estamos a ir bem Eu devo dizer Como é óbvio Um dos melhores Pokémons do jogo Para alguma razão O Exegutor Que é aquela planta Vocês sabem Vamos dar aqui um Evolve Pessoal E esperar que isto seja Melhor Este é outro animal de fogo Um Growlite e um Ponyta Pessoal Eu sei que vocês gostavam de ver isto E apareceu um Pokémon aqui perto Ok Vamos só Para aqui A evolução Se esteja uma boa evolução Arcanine 1950 2000 1950 Ok Bite e Fire Blast Não está nada mal E é pesado Como tudo Pesa 200kg Ok Vamos agora um pouco Até lá fora pessoal Eu não faço ideia O que é que nós vamos encontrar Eu vou fazer lá No entanto As duas evoluções Em simultâneo Só ainda faltam-me uns Magic Heart Mas acho que Para onde eu vou Vai ser fácil de encontrar Eu não vou para um sítio Muito público pessoal Ok Eu não tenho essa coragem Eu vou estar num sítio Num parque aqui Perto da minha casa Que tem gente ainda na mesma Portanto Vai ser horrível Vocês não imaginam Não sei se dá para ver Mas eu tenho que uma cala Eu tenho que uma cala Como é que uma pessoa Anda assim na rua Vamos até lá fora pessoal Bora Complicado jogo Quando vir Pessoal Vai começar tipo A nossa aventura Andar aí Do meio de nada Olá pessoal Oi E o que está a acontecer É que eu não Eu não fazia ideia Tendo em conta Que é sábado Eu devia estar à espera Mas não sabia Que ia estar muita gente E a coisa mais importante Que eu descobri É que eu sou Colocar óculos Até fico sexy Portanto Complicado O meu objetivo Era Eu não sei qual é o meu objetivo Para aqui Eu só tive que fazer Carne de parco É do parkour Mas eles é que vão fazer Pessoal O parkour Foi divertido Até agora Mas eu vim para aqui Um dos pontos chaves Para além de me humilhar O meu objetivo não era levar Com Pokéballos Assim no meio do parque Enquanto a andar por aí De um lado para o outro Era tentar evoluir o Blastoise É um dos grandes objetivos E também Logo após isso Pessoal Tentar fazer uma dupla evolução De um Gyarados Acho que eu tive Eu tive a andar por aqui Pessoal já E eu devo ser o único Que a jogar Pokémon Go Aqui Portanto Vamos aproveitar ao máximo Vamos começar pessoal O episódio cá fora E vai ser uma coisa incrível Eu já estou neste momento Num parque E vamos começar a fazer A dupla evolução de Gyarados Eu só quero dizer que Esta introdução E tudo isto foi brutal Mostrar as minhas orelhas Às pessoas E a cauda Foi uma sensação única Eu nunca tinha tido a oportunidade Tão relaxante De andar por aí Vestido de Pikachu Mas vamos lá pessoal Eu estou aqui com o meu pai Ele também tem jogado um pouco És de que time? És de que equipa? Vermelho És de time velho Também como eu Ótimo Nós vamos fazer pessoal Uma dupla evolução de Gyarados Vamos agora fazer As evoluções dos Gyarados Pessoal Vai ser uma dupla evolução Em simultâneo Porque o meu pai Ficou sempre a triar um bocado Nós agora A culpa é dele Não não Quanto é que achas Que vai ser o nível do teu? 2000 de certeza Ok Estás pronto a começar Bora lá Estás? Vou ganhar Não 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 Bora lá Evolve Clica E 1 2 3 Let's go É bom que seja alguma coisa De jeito que não vou ficar Extremamente chateado Não O meu objetivo É ser É 2100 Mã pai 2000 2000 2000 já era bom Quem que vai ser Este é para o último Ó Mã está sempre o primeiro E quanto é que isto vai dar? Pessoal Tente-se a ver 1 polegado 1.888 1.772 A probabilidade de isso acontecer é completamente absurdo Dois números estão parecidos 1.888 1.777 Vamos agora até lá fora Vamos passar pessoal a esta evolução do Gyarados à frente No pai ficou sempre a triar no telemóvel Ou seja O que vocês estão a ver Ou o que vocês viram agora Foi gravado depois Ou seja Eu ainda não sei se é um Gyarados 2000 Ou algo assim Mas com a minha sorte Eu mereço um Gyarados Melhor que era Se já me calhou Vamos fazer pessoal uma dupla evolução agora De um Pokémon que eu estava há imenso tempo para evoluir aquilo no canal Eu não faço ideia se ele vai ter tipo 2000 de CP ou baixo Bem lá vamos ter que estar a evoluí-lo e ver como é que isto corre Vamos começar sempre a perder baixo tempo Pessoal Isto também é uma das evoluções grandes Demorou imenso a fazer Eu queria guardar tudo isto Tudo isto para este vídeo Em que eu estou a gravar aqui no parque Portanto É Vamos ver como é que isto corre Não foi de um momento para ouvir pessoal Ou seja Eu só queria explicar isso Foi uma evolução E foram os Squirtle candies Que eu fico guardando ao longo do tempo Primeira evolução pessoal Estou à espera de um Earth Turtle 1100 Pelo menos Senão vou ficar chateado E agora que as evoluções são mais rápidas Dá para ver que ele é 1.200 Ok Bem melhor do que eu estava à espera Agora temos os 100 candies necessários E vamos dar o segundo E vou só de esperar que isto seja uma coisa de jeito Vai ser o meu melhor Blastoise Pelo menos Eu acho Eu espero Que seja E se não for Eu vou ficar um bocado chateado com tudo Ora lá Isso é que é preciso Isso é que é preciso Ok Bora lá Blastoise 2000 Estou a falar pessoal daqui Pessoal assim também Temos aqui um Bora lá Ok 1950 Eu estava à espera de 2000 Nada mal Nós vamos andar mais um pouco Tem o Bite e o Flash Cannon Piores ataques podiam calhar Pior Blastoise de December Mas ainda tivemos a dupla evolução do Geraldoz Portanto eu quero um gostei por causa disso Vou então terminar por aqui pessoal Neste especial de sábado Este foi um vídeo assim resumido pessoal Mas eu mostrei os melhores momentos É melhor do que estar a mostrar Uma hora de pouca coisa Eu espero que vocês tenham gostado E se quiserem ver mais coisas assim Deixem um gostei Acima de tudo É estranho que eu comecei este vídeo A gravar o vídeo Literalmente às 8 da manhã Quase E só agora Tipo passado umas 10 horas Não que eu tenha estado sempre em cima do assunto Mas só passado Agora é que vou conseguir colocar no Youtube Teve o meu trabalho Teve o meu esforço Curtiram Deixem-lhe super gostei Eu conto com o vosso apoio Vai ter mais inflações em breve Vai ter mais Pokémon GO E acima de tudo Vai ter mais entretenimento Porque é o foco do canal Acima de tudo Portanto é pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima Tchau